A Câmara Municipal entra em recesso parlamentar a partir da semana que vem. O regimento interno prevê que as sessões plenárias sejam suspensas entre os dias 20 de dezembro e 31 de janeiro. Neste período, as atividades parlamentares, como votações e análises de projetos e também as sessões ordinárias, ficam suspensas. Mas as sessões de caráter extraordinário ainda podem ser realizadas. Durante o ano, vereadores de São José propuseram e aprovaram diferentes leis, contemplando vários setores da sociedade. Além de criarem duas comissões especiais, sendo uma para a investigação da Sabesp e outra para estudos sobre a regularização fundiária no município. Oito frentes parlamentares também fizeram parte da atividade legislativa de 2022, com trabalhos que vão desde a inclusão de pessoas com deficiência até para o fomento do empreendedorismo municipal. Vale lembrar que o recesso é apenas uma pausa nas atividades exclusivamente legislativas. Durante esse período, todos os outros serviços da Câmara funcionam normalmente, como o trabalho dos setores administrativos e gabinetes, e também os serviços oferecidos pelos canais virtuais de atendimento. O Fale Conosco, disponível no site da Câmara. O horário de expediente também se mantém o mesmo, das oito da manhã ao meio-dia e de uma e meia às cinco e meia da tarde. As atividades legislativas serão retomadas a partir do dia 1º de fevereiro, e os vereadores irão realizar a primeira sessão de 2023 na quinta-feira, dia 2. Todas as atividades em plenário, assim como as principais notícias da Câmara e dos trabalhos dos parlamentares, você acompanha aqui, na TV Câmara São José dos Campos. Agora disponível no canal aberto 12.3 para toda a população, além das nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Câmara